Por que nós estamos pedindo a ação? Então vamos ver uma coisa, por exemplo Se nós estivéssemos aqui na ditadura do Pinochet ou na ditadura militar brasileira Seria uma coisa razoável pedir a prisão de todos os corruptos ou de quem quer que seja? Não, ninguém faria isso aí A não ser que você fosse de extrema direita e apoiasse a ditadura, não é? Então eu entendo que o PSTU, ele acha que esse governo que nós temos no Brasil É um governo popular, dos trabalhadores, democráticos, socialistas, sei lá o que Para pedir que o governo puna uma determinada pessoa Isso aí mostra o nível de alienação mental que vive a esquerda brasileira Primeiro, porque o sistema judiciário brasileiro É uma das coisas mais horrorosas que existem no mundo Todo mundo sabe disso daí, não é opinião do PCO No Brasil, onde nós temos quase 600 mil pessoas encarceradas As prisões Se houvesse mesmo no mundo Alguma preocupação com os chamados direitos humanos Essas prisões, elas teriam que ser todas demolidas E o pessoal teria que ser solto Porque não há crime que possa ter sido cometido Que justifique colocar as pessoas nessas prisões Você tem celas aí De 4, 5 metros quadrados Com 50 pessoas dentro Onde o pessoal tem que fazer turnos Para poder dormir à noite Uma parte do pessoal fica de pé Para outros poderem deitar e assim por diante Isso daí É um campo de concentração nazista Que um direitista Como a gente viu nesses atos do Coxinhas e tal Peça para todo mundo ser preso Eu acho natural Agora, que uma pessoa de esquerda Queira mandar alguém para a cadeia no Brasil É totalmente antinatural Quer dizer, são esquerdistas que não sabem o que é uma prisão Que não tem nenhuma ligação Nenhuma simpatia Pelo setor mais massacrado da população Nem nada Eu, da minha parte Não apoio a prisão de ninguém no Brasil Ninguém Porque isso daqui é um sistema totalmente desumano É mais criminoso fazer o que eles fazem com os presos Do que os próprios presos fizeram Seja lá o que for Porque no Brasil existem coisas estranhas Se você assalta uma pessoa Você tem que ser punido Agora, se você coloca 50 pessoas num buraco Onde já chegou a haver Morte por asfixia Por incêndio, etc De 50 pessoas Isso não é crime Quer dizer Fica evidente o critério classista do negócio O crime é aquilo que o pobre faz O que o rico faz Não é crime Esse em primeiro lugar Em segundo lugar O PSTU diz que pede a prisão de todos os corruptos Vamos levar a sério isso daí Quem que está preso? Tem ninguém preso Todo mundo que denunciou o PT Está saindo livre Os delatores Na minha época era chamado de dedo duro Agora é delator tremeado Os dedos duros Estão saindo todos da cadeia Quem está preso lá Que eu saiba É o Zadir Seu Um outro cara Cadê o Serra? Cadê o Fernando Henrique Cardoso? Cadê o Aécio Neves? Cadê o Perrela? Cadê todos os políticos aí Que foram acusados De tudo quanto é loucura Pelo Brasil afora São milhares e milhares de pessoas Cadê esse pessoal na cadeia? Isso é uma farsa Quer dizer, primeiro É uma coisa fascista Pedir que o cara seja enviado aí para a cadeia De um modo geral Prisão de fulano É um negócio fascista Para vocês terem uma ideia Uma coisa que eu li recentemente Uma coisa assim Uns europeus chegaram na Arábia Saudita E ficaram horrorizados Porque um cidadão cometeu um crime E foi chicoteado Aí eles foram protestar com o rei da Arábia Saudita Ele falou o seguinte É mais humano Você punir a pessoa uma única vez Do que jogar ele na cadeia E deixar ele lá anos seguidos Não, é uma colocação impressionante Porque de fato O castigo corporal é uma coisa bárbara Maduro, eu não concordo com ele Que o castigo corporal seja a solução Mas ele destaca o outro lado da questão Colocar o cara na cadeia Também é uma coisa bárbara Também é um sinal de barbárie Isso em qualquer cadeia Agora imagine no Brasil Onde a prisão é Ficar, sair por aí Pedindo reforço Porque quando você pede Que o sistema judiciário condene Você está pedindo reforço Do sistema judiciário, policial Do penitenciário brasileiro Que deveria ser destruído Liquidado Acabar com ele Já alguns poucos juízes Com espírito democrático no Brasil Chegaram a soltar pessoas Dizendo o seguinte Se vocês não tem condição De manter a pessoa De maneira decente Dentro da cadeia Tem que soltar, pô A lei não permite O tratamento desumano A lei é de privação De liberdade Não é para as pessoas Serem torturadas E tratá-la que nem lixo O PSTU sai por aí Pedindo para ele O PSTU e PSOL Inclusive Boa parte da esquerda Pequena burguesa É uma esquerda Policialesca Que querem botar Todo mundo na cadeia Segundo problema O cidadão aqui do PSTU Eduardo Almeida Ele fala o seguinte O PT está pagando Por toda a traição Que fez aos trabalhadores Aplicando planos neoliberais Garantindo lucros aos bancos Asegurando a vitória Do agronegócio no campo Paralizando a reforma agrária Não, o PT não está sendo punido Por nada disso daí O PT está sendo punido aí Está sendo perseguido Politicamente pela direita Isso aqui é de um cinismo Muito fora do comum Como assim? São os trabalhadores Que estão colocando Querem colocar o Lula na cadeia O Dallagnol é trabalhador O Moro Essas pessoas São agentes Do imperialismo norte-americano O dirigente do PSTU Tem direito de ignorar Esse fato Não Ele sabe perfeitamente Que é assim Isso aqui é cinismo dele Outra coisa Eu posso até estar enganado Nisso daqui Você entendeu? Porque o mundo É muito extraordinário Mas que eu saiba Você não vai para a cadeia Porque você Estimulou o agronegócio Para ir para a cadeia Você tem que ter cometido Algum tipo de violação Do sistema jurídico Previsto no sistema jurídico Existente no país Por exemplo Eu posso considerar Um dirigente sindical Pelego Mas isso aí não dá cadeia Ainda bem Porque senão Dobrava, né A população lá Carcerária Que tipo de colocação Que é essa daqui? Ele está sendo punido Porque ele estimulou O agronegócio Porque ele aplicou Um plano neoliberal Não Se a pessoa Para ser punida Se é que a gente Vai concordar Com essa ideia Da punição E tudo Ela tem que ter cometido Um crime E mais O crime tem que ser provado É um problema De defesa Dos direitos Elementares Da população Se nós aceitamos Que o almofadinha Fascistóide Dalanhol Junto com o almofadinha Conspirador Fascistóide Moro Botem pessoas Sejam elas quais Forem na cadeia Sem um rigoroso Processo judicial Todo o país Vai perder Os seus direitos Com relação Ao Lula Aqui Esses promotores E juizecos E sei lá o que Eles não provaram Nada Nada de nada De nada De nada Eles tem condenado Gente com base Em delação O cidadão Isso daí É uma coisa É um deboche Porque o cidadão Chega lá E o juiz Fala pra ele Olha Pelo que eu vi Aqui Você vai pegar 25 anos de cadeia Ih, meu Não adianta você provar nada Se o juiz Botar você na cadeia Você vai recorrer Ao STF Que é, sei lá Pior do que o Moro Não é melhor Então você vai mofar Na cadeia Então ele fala assim Mas você tem uma alternativa Entrega o Lula Tá E pronto Você sai da cadeia Como aconteceu com vários O que o cara vai fazer Um político desses aí Do PP Do PMDB Do PMDB Sei lá Das quantas PSDB Lógico que ele vai entregar o outro Qual que é o valor disso daí? Nenhum Isso é uma farsa Lógico que a imprensa Fica falando Não Porque o O sistema Da delação premiada O sistema da delação premiada É o que sempre houve no Brasil Você coloca o cidadão No pau de arara Lá Bate nele E ele entrega até a mãe Isso aqui é um pau de arara Sem Muita violência Muita Violência explícita Porque Você ameaçar De jogar o cidadão Na cadeia Por 25 anos É violência É como se o cidadão Falar Se o outro falasse assim Veja Ou você fala Ou você vai entrar no cacete Aí ele fala Ele não apanhou Mas a ameaça Estava ali É ridículo Esse daqui Inclusive O pessoal tem o A cara de pau De chegar lá e falar Que O chefe máximo De um esquema De perpetuação No poder Né De Da propinocracia E sei lá mais O quanto A bobagem Que eles inventaram lá O cidadão Eles Eles nem conseguiram provar Mas eles suspeitam Que ele teria recebido Uma reforma Num apartamento Porque a imprensa Faz uma confusão Sobre o que aconteceu No apartamento O apartamento em si Não está em questão Porque a mulher do Lula Comprou e depois Desistiu É a reforma O cara recebeu De propina O chefe máximo Do maior esquema De corrupção Que já existiu no Brasil Recebeu de propina Uma reforma No apartamento dele Se eu fosse dono Da OAS Eu faria qualquer Reforma Que o presidente Da república Pedisse De graça Só pra ser amigo dele Falei Vou lá supervisionar A reforma Pessoalmente Pra você gostar Você entendeu E agora Veja só Eu acho que Isso daqui Me ocorre um pensamento Eu acho que tem um problema Com o pessoal Que não mora em São Paulo Porque a imprensa Fala do sítio Em Atibaia Mas aqui Quem não mora em São Paulo Não sabe o que é Atibaia Ter um sítio Em Atibaia É quase que Um certificado De pobreza Não tem milionário E tem sítio Em Atibaia É um negócio Super fuleiro Do ponto de vista Do status social E eles não conseguiram Provar Nem o sítio Em Atibaia E nem a reforma No apartamento Não conseguiram Provar nada Vejam vocês Não conseguiram Provar nada Sendo que eles Colocaram Uma das maiores Operações Policiais Que o Brasil Já viu até hoje Se não a maior De todas Eles interceptaram Telefones Eles colocaram Colocaram gente Para espiar O negócio Eles colocaram Falaram com tudo Quanto é pessoa Pressionaram Um monte de gente Eles tem ajuda Dos serviços De inteligência Norte-americano Vai dizer que A ADIM Não participou Disso daí Todo o sistema De De repressão De inteligência Participou Disso daí Não conseguiram Provar Nada Eles tem Uma suspeita De que Pode ter sido Feita uma reforma Num sítio Que já não é Propriedade Nem do Lula E eles tem A suspeita De que o sítio Que está em nome Do Bitar Seria do Lula E qual que é a suspeita Conversaram com o caso Ele falou Não O Lula Vem muito aqui Quer dizer Se eu for muito Se eu trabalhar Por exemplo No Bradesco Vou acabar sendo Incriminado Como dono do Bradesco Você vai todo dia Lá Não dá pra entender Isso aí Como é que o povo Aceita